Boa noite o Chico, só subi numa moto pra tirar habilitação, sitcom é, peraí, só subi numa moto pra tirar habilitação, sitcom é uma boa opção, vou usar pra trabalhar e pequenas viagens, eu e minha esposa somando, dá 200 quilos, ambos com 1,80m, você não pode rodar, já tirou habilitação, não sabe nem andar de moto, aí o Tony já quer viajar, você vai morrer, você vai morrer, vai pro inferno, Aí, rapaz, vai logo pra pista, já deita logo na pista, espera a carreta passar por cima, é melhor, é mais rápido, pra que pegar uma moto? Vai gastar dinheiro, vai levar sua esposa junto, vai você sozinho, Ailton, deixa sua esposa em casa, fi, se você que já quer, já tirou habilitação, acabou de tirar, já quer pegar uma moto e ir pra rodovia, vai você sozinho, deita na BR, espera o dia que passar, um monte de carreta, aí você já fica lá um pastelzinho de carne, a carne já amaciada pra virar pastel, Aí a galera já faz ali, já frita logo ali mesmo, no dia quente de sol, então, Ailton, fi, pra pegar rodovia, primeiro você tem que rodar um ano na cidade, pegar a experiência, depois de um ano, aí você vai pra rodovia, fi, você não sabe nem andar de moto, já quer pegar uma moto, já quer ir pra rodovia, fazer aventuras, a galera, você tá assistindo muito vídeo de aventura, o pessoal dizendo assim, se liberte, vá, andar de moto, é liberdade, é liberdade e morte, entendeu, se você não sabe andar de moto, você morre, porque moto é um dos veículos mais perigosos do mundo, e eu não sou aqui, canalha, pra poder ficar dizendo assim, aí você vê um cara que tá, eu vejo os vídeos assim, né, eu faço parte de um grupo que eu amo, né, eu tenho amigos de um grupo, que eles compartilham uma imagem, aí tinha um cara lá, nada contra, tá, mas um cara lá no Atacama, no Chuaia, o cara fala assim, liberte-se, a vida é uma só, saia de casa, pegue sua moto, viaje, não acredite nas pessoas que dizem que você não pode, aí eu fico, tá bom, aí o trouxa vai lá do outro lado e fala, eu posso, aí o cara vai lá, tira a habilitação, nunca andou de moto na vida, bota na rodovia, morreu, foi pro inferno, aí a família chora, e a miséria não fez nem um seguro, um plano de saúde, um plano de saúde não, um seguro de vida, pra pelo menos deixar a família em paz, então Ailton, primeira coisa, aprenda a andar de moto, você não sabe andar de moto, você não sabe nem andar de moto, Zé, primeiro aprenda a andar de moto, andar todo dia na cidade, vai lhe entregar experiência, tá, não ouça esses caras que dizem que você tem liberdade, liberdade, liberdade é uma zorra, você morre, se não morrer vai ficar lá, todo lascado, então primeira coisa, entender que a moto é o veículo mais perigoso, que nós temos hoje no trânsito, moto é perigoso pra caramba, eu não tô aqui pra ficar vendendo ilusão pra vocês não, eu quero vender vida, eu quero vender saúde, eu quero vender que vocês sobrevivam, e rodem de moto da forma mais responsável, e sobrevivam, tá, e aí você, você primeiro aprenda, scooter pra começar, eu não indico, porque você vai perder a capacidade de passar marcha, eu não indico começar com scooter, mas eu não digo que é ruim não, mas eu não indico, porque quando você for pra uma moto maior, você não vai saber passar marcha, então comece numa moto, se você já sabe dirigir carro, comece numa moto até 25 cavalos, tá, vocês são altos, você pode começar numa Lander, você pode começar numa XRE, numa NH300, se você já sabe dirigir carro, e aí primeiro você roda na cidade, sozinho, sem sua esposa na garupa, sozinho na cidade, sozinho, sozinho, quantos meses, 90 dias rodando sozinho, aprendendo que é andar de moto, depois você vai e bota sua esposa na garupa, se você se sentir confortável, e aí você vai rodar por um ano na cidade, aprendendo a andar de moto, depois de um ano, você pega a rodovia, e aí você vai ver a desgraça que é, entendeu, o perigo que é a rodovia, tá, ouça o que eu tô te falando, que você vai se dar bem, se você quiser ouvir os outros, você vai ver, quem tá te esperando na esquina, tá bom, e aqui não tem viés de confirmação não, viu aí, eu tô agradeço o superchat, mas aqui não tem viés de informação, viés de confirmação na realidade, o povo acha que, manda a parada aqui, que eu vou ficar alisando, né, dizendo, ah, isso aí amiguinho, seja feliz, pega a moto, vai lá, vai pra rodovinha mesmo, vai lá, vai lá que você vai se dar muito bem, seja feliz, liberdade, é isso mesmo, não tem isso não, fi, moto pra algumas situações, é igual a morte, tá bom, então, viva! Tchau! 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 Obrigado.